O Ministério do Desenvolvimento Regional promoveu nesta segunda-feira, dia 26, encontro online com o objetivo de preparar as defesas civis de estados e municípios para a onda de frio que se instalará no país a partir desta terça-feira, dia 27. A ideia é que as autoridades competentes adotem ações de preparação e procurem populações vulneráveis antes que elas busquem o auxílio do poder público. Estão no foco, entre outros, indígenas, quilombolas, população de rua, imigrantes e viajantes de estados não afetados que possam chegar despreparados aos terminais rodoviários. Segundo o meteorologista Tiago Molina, do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, a população deve se manter abrigada e hidratada durante o período de frio. As recomendações da defesa civil são prestar atenção à população mais vulnerável, como idosos, crianças, enfermos e moradores de rua, além de abrigar animais domésticos nas noites mais frias. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. O que é o pensamento da Marie Ariza? A professora de Rádio em Brasília está no meio dar uma resposta. Obrigado.